Fica a falar da música 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Vamos lá, música 1, 2, 3. Como é que... A música era o seguinte. Cantas. Ou como é que cantavas nessa altura? 1, 2, 3, Tavaera. Viva Moçambique. 1, 2, 3, Tavaera. Viva a raça negra. 1, 2, 3, Tavaera. Viva Moçambique. 1, 2, 3, Tavaera. Tavaera é o quê? Tavaera, tipo... É embalizar o país. Levar o país em cima. Fazer uma publicidade do país, como um moçambicano. Ah, se eu quero dizer... Quero fazer publicidade para Moçambique, é só dizer Tavaera. 1, 2, 3, Tavaera. Viva Moçambique. É um gesto. Eu só quero o significado desse... Existem alguns problemas que nós temos que usar para música, só para embalizar a música. O nome... Quer dizer, alguns termos sem significado que a gente dá vida na música. Aí está. Por exemplo, esse Tavaera é um termo sem significado que só inventou e diz-se que significa dar brilho, não sei o quê. Slogan. Ok. Ok. Agora, além de Putz Saborosa, artista de atualidade que tanto admiras? Sim. São perguntas mais difíceis de responder, mas... Não. Quando é um arrogante, egoísta... Sim. São difíceis. Mas essas são perguntas básicas. As difíceis nem coloquei. Não, mas... Na verdade, existem muito talento por aí. Muito talento que sobressaiu e muito talento escondido. Ok. Logicamente, existem cantores, sim, de verdade, que eu vejo e digo, esses, sim, estão num bom caminho. Existem cantores que estão num bom caminho e continuam assim. Ok. Nesse caso, eu digo o Sérgio Mapoce. Sérgio Mapoce. Um dos cantores que, na verdade, estão a fazer boa temporada na música. Ok. É. E o Macias Maricola também. São cantores lendas que estão a fazer boa temporada na música. E vários artistas também que não posso mencionar nomes porque são vários. Yeah. Agora, nós escutamos a tua música. É... É Nome do Pai, né? É Nome do Pai. É Nome do Pai. É Nome do Pai. Estou a pedir... A capela da música... Estou a pedir a capela da música. É tipo assim. É Nome do Pai. Nome do Filho. É Nome do Pai. Nome do Filho. É Nome do Pai. Nome do Filho. É Nome do Filho. É Nome do Filho. É Nome do Pai. É Nome do Filho. 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 É Nome do Papapa. É Nome do Filho. É assim. É. 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 Afro House. Diferente. Estou a evangelizar a Palavra de Deus, mas de uma forma diferente, de uma forma musical, num ritmo típico de Afro House. Então, levei um pouco da expressão da Bíblia para poder evangelizar a Boa Nova aos irmãos. Se formos a escutar a música de antemão, do início até o fim, vamos ver que tem muitas palavras, muitos ensinamentos que podem nos fazer perceber que sim, nós precisamos de salvação, precisamos de perdoar o outro, precisamos de ir à igreja. Agora esses papapás, nesses papapás entram aí, entra a salvação aí nos papapás? Estava só de me fazer entrar, irmão. Estava só de me fazer entrar. Ah, papapá. Realmente a música é boa, né? Se calhar, epá, não é uma música atípica de se escutar. Quer dizer, quando se leva mais, o evangelho coloca-se no estilo que é para bater nas baladas. Chega a mudar o sentido da coisa. Por isso, eu estava a perguntar ali, ok, é mais? É mais para entretenimento ou é mais para evangelização mesmo. Eu acho que a música, o sentido da música, tem sentido amplo. Ok. Tem um sentido amplo. Eu posso fazer a minha música e dizer que essa música, a direção é esta. Mas o ouvinte, o ouvinte, escutar de uma outra forma, é do mesmo jeito que a gente vê nos filmes. Acontecem muitas ações. E cada um interpreta da sua forma. Da sua forma. Agora, de forma resumida, as suas músicas, ao compor, o que tentas transmitir? Qual é a mensagem-chave? Cada música é uma música. Exato. Esta é a minha resposta que eu digo. Mas a música-chave, minha, como cantor, é de evangelizar a Palavra de Deus e recolher, chama-se aquelas ovelhas perdidas, não é isso? Ok.